Gostou, fofa? Esse é o sonho, amor. Você é o pesadelo. Que vergonha, que vergonha. Ô, moça, você pediu pra gente ir pra bem longe. Mas você precisa me dar alguma direção, né? É que... eu não sei. Pode seguir apenas, por favor. Amigo, eles vão parar no sinal. O senhor para ao lado que eu vou descer, tá bom? Obrigado. Você tá perdendo a energia de vista, meu senhor. Pelo amor de Deus, a minha namorada tá precisando de mim, entendeu? Só que tem outro cara querendo consolar ela antes. Aqui, meu vô. Ó, pode ficar com o troco, tá bom? Obrigado. Lupita! Lupita, ele que assustou. Mas o que é isso? É um assalto? Não é assalto. Eu só vim ajudar a sua passageira. Pode seguir. A gente perdeu a energia de vista. Droga! Mas continua procurando, tá? Continua procurando. Lupita, graças por me consolar, pera. Eu quero ficar solita. Lupita, me ouve. Tá na cara que aquilo foi uma vingança da Elisa. Ela armou aquele cerco todo pra te humilhar. Você não pode deixar essas coisas te afetarem. Você é muito maior do que isso. Pero o comercial é de verdade. Eu era feia, horrorosa, a que assusta o rapaz. O diretor disse que eu ia representar uma beleza exótica, mas a verdade é que eu sou na Xaburu, como Elisa disse, dragão de feia. Não fala isso, Lupita, por favor. Eu sei que eu não sou guapa, mas eu não sabia que eu era tão feia assim. Agora tá todo mundo rindo de mim, o Brasil todo. Você não é nada disso. Confia em mim. Eu já te disse isso uma vez e vou repetir. Você é uma mulher linda. Uma das mulheres mais lindas que eu já conheci. Lupita, para de mentir. Eu lembro que você disse uma vez que quando me viu queria sair correndo. Eu mudei, Lupita. Aquele cara não existe mais. Hoje, eu consigo ver a beleza onde ela realmente tá. Você tá descendo isso só pra me consolar? Porque eu sei que no fundo, no fundo, você pensa igual a todo mundo. Não é nada disso, Lupita. As coisas mudaram. Eu falo isso porque... Outro. Guto? Guto. Lupita, que difícil de eu alcançar, meu amor. E você, Ju, o que você tá fazendo aqui? Ele veio me consolar. Mas agora eu tô aqui, tá? Eu vou cuidar de você. Vamos voltar pra casa, meu amor? Sim. E você, Júpiter, você pode... Sim, eu... Já entendi. Eu vou descer. Você vai descer aqui?